Comade, não falei que era só de chuva? Verdade, mas dá tempo nem tirar as roupas do vará. Ai, não. Tchau? Onde você vai, Tchau? Vou tratar das galinhas. Vocês vivem bem, né, comade? Nós vivem, comade, vivem. Que coisa boa, né? Belezura. Vocês nunca assim, nunca brigaram, não? Não, nós vivem bem, bem. Coisa boa mesmo, viu? Mas nem assim, nem uma ranhura vocês nunca tiveram assim, não? Comade, se bem que lá atrás, no passado, bem passado, quando nós casemos... Ô, Tchau, deixa pra você vacinar a mimosa amanhã, Tchau. Você deixa que os bichos acudem do jeito que eu tô acostumado. Mimosa! Ô, me temoso! Mimosa! Tchau, vai lá buscar ela lá então, Tchau. Dou-lhe um. Nossa! Dou-lhe dois. Dou-lhe três. Nossa, Tchau, que ignorância! Precisava matar a vaca por causa disso, Tchau. Ela que dá leite pra nós todo dia, Tchau. Que isso, foi o homem que eu casei, não? Que ignorância! Põe-lhe um! Depois disso, comade, nunca mais briguinho.